Oh, 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 o circo da fé chegou Oh, 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 mande o seu dinheiro Oh, 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 o show já começou Oh, 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 aumente o dízimo Pastores da TV vendem a ilusão Para os todos que buscam salvação Eles vão exigir mais uma doação Pra te incluir em sua oração Receberá a graça divina O Jesus de plástico feito na China Oh, 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 o circo da fé chegou Oh, 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 mande o seu dinheiro Oh, 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 o show já começou Oh, 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 aumente o dízimo Salto proclamam bispos, almejam ficar ricos Vendendo lotes do paraíso Pague a prestação, aceita cartão Vigareta o seu ingresso no circo Receberá a graça divina O Jesus de plástico feito na China Oh, 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 o circo da fé chegou Oh, 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 mande o seu dinheiro Oh, 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 o show já começou Oh, 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 aumente o dízimo Oh, 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 o circo da fé chegou Oh, 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 aumente o dízimo Oh, 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 oh E aí